Olá, tudo bem? Hermano aqui. O vídeo de hoje é tratando de um assunto que eu amo falar, que é o poder do subconsciente. Eu estudo esse tema e eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, ainda mais quando fala de mente subconsciente, de mudança de comportamentos e tudo mais. Eu recebi, na semana passada, uma pergunta lá no direct do Instagram, perguntando mesmo sobre essas questões do poder do subconsciente. E eu achei interessantíssima a pergunta, por isso eu resolvi trazer aqui como um vídeo, é um vídeo resposta a essa pergunta, então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Fique até o final do vídeo, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Essa foi a mensagem. Hermano, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida. Comecei a ler o poder do subconsciente devido aos seus vídeos e com isso me surgiu muita dúvida. Eu cresci em meio evangélico e para nós somente Deus pode curar algo. Somos dependentes dessa cura que vem dele. Quando li sobre o poder do nosso subconsciente, fiquei estática, pois mexeu com uma crença muito grande. Comecei inclusive a ficar com medo de querer tomar o lugar de Deus, realizando afirmações dizendo que eu confio no poder curativo do meu subconsciente. Como posso fazer para entender isso? Muito obrigado por essa pergunta, porque isso vai sanar a dúvida de muitas pessoas aqui, principalmente quem é como eu e você, que escreveu aqui. Eu sou cristão também e sabemos que em meio às nossas crenças evangélicas e tudo mais, temos alguns tabus. E é claro que nós temos princípios e valores que estão pautados na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de prática e fé. E eu também quando comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, mentalidades, tudo isso também veio de encontro a muitas crenças que eu tinha. E não eram necessariamente crenças limitantes. Como você disse aqui na sua pergunta, eu também acredito que Deus é quem nos cura, Deus é quem libera tudo. E eu quero conversar com você sobre esse poder de Deus na minha e na sua vida e em tudo que esse Deus criou. Bom, Deus criou o universo e todas as coisas que existem. O importante é, nesse momento, você entender que o poder que há no seu subconsciente não anula o poder de Deus sobre o poder do subconsciente. Existe uma hierarquia de poderes no mundo espiritual, no mundo extrafísico, que se a gente obedece a lei da hierarquia, tudo na nossa vida vai estar em harmonia. Mas, principalmente, quando nós falamos de poderes, tudo isso gera em nós uma certa resistência. Essa pergunta vai ser respondida de uma maneira bem lúdica, tá bom? Eu quero ficar bem à vontade com você aqui. Imagine o universo, né? Vamos tentar trazer aqui na nossa mente uma imagem do universo, com tudo que existe. Tanto o universo visível, quanto o universo não visível. Deus é que fez todas as coisas. Inclusive, a palavra de Deus, a Bíblia diz o seguinte, que Ele que foi o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis, das coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam potestades, quer sejam principados, tudo isso veio de Deus. Deus disse assim, em sua palavra, eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio a dor, eu crio a cura. Deus, Ele faz a ferida e Deus cura. Eu quero que você entenda sobre o poder operante das leis que Deus estabeleceu. Nós falamos aqui sobre leis universais, né? Lei da vibração, lei da atração e todas as outras leis que nós já tratamos aqui no canal. O que que essa sua pergunta da mente subconsciente tem a ver com o universo? Da mesma maneira que Deus criou todas as coisas e todas as coisas são autônomas, né? Mesmo com Deus dando o start, trabalham por si próprios, tem os seus próprios sistemas, seus próprios organismos e tudo funciona em perfeita harmonia. Quando Deus criou o céu, a terra e criou também os astros, né? Colocou o sol para o dia e a lua para a noite, Ele deu uma ordem, um start de que a terra seria clareada pelo sol, pela lua e pelas estrelas. A partir do momento em que Deus colocou essa ordem, o sol, a lua são autônomos dentro de um sistema harmônico do universo. Então, Deus não está mais ali pegando o sol e dizendo assim, acorda aí, meu camarada, que você tem que iluminar a terra. Ô, lua, você está atrasada? Seis horas da tarde, minha querida. Não, Deus não está mais nesse controle. Por isso tem uma frase que eu ouço muito por aí e que eu tenho uma outra visão sobre isso, que é a frase assim, Deus está no controle de tudo. Diz aqui nos comentários, se você já pensou assim, se você cita assim e fala assim, não, não se preocupe porque Deus está no controle de tudo. Você já disse isso? Eu já disse isso muitas vezes. Quando eu digo que Deus está no controle de tudo, eu tiro totalmente a minha responsabilidade das questões da minha vida, né? Ah, aconteceu alguma coisa na minha vida, mas Deus está no controle. Eu substituí esse Deus está no controle por Deus está no comando. Imagina assim, um general do exército e o exército, né? Deus é o comandante de todas essas coisas. Ele está no comando de tudo. Ele está no comando do céu, da terra, do universo. Ele está no comando da nossa vida, inclusive da nossa mente subconsciente. Eu vou entrar na sua pergunta, tá? Eu quero contextualizar isso para que a gente entenda de uma vez por todas essa relação com Deus e a mente subconsciente. Com Deus e as leis universais. Devo ou não devo? Sou cristão, sou evangélico, eu não posso estudar. É isso que eu quero que você entenda, mas fique aqui no vídeo para você entender isso. Deus é o comandante. Imagina um exército onde tem várias patentes, várias hierarquias e existe um comandante. O comandante é aquele que dá as ordens ou aquele que organiza tudo para que os generais, em ordem de forças e hierarquias, eles possam, de fato, fazer aquilo que foi dado pelo comandante, certo? Então, Deus é esse comandante do céu, da terra, do universo, da nossa mente subconsciente. Embora Deus seja o comandante, ele deu o controle da minha e da sua vida em nossas mãos. Você concorda comigo? Sim ou não? Digita aí. O controle da sua vida, da sua vida, dos seus negócios, do seu dinheiro, está nas suas mãos. Deus não está no controle dessas coisas. É você e sou eu que estamos no controle da nossa vida. Mais um exemplo aqui. Você tem a televisão, você tem o controle da televisão e aí você tem os programas. Bom, a TV está ali para você assistir aquilo que você quer. Todos os programas. Agora, quem está no controle é você. É você que vai pegar o controle e vai decidir se você vai para a Netflix, se você vai acessar o YouTube, se você vai assistir um filme que não era para você assistir, ou se você vai procurar aquilo que só, de fato, vai agregar valor para você. Então, a TV em si, o sistema de televisão e internet, eles não estão no controle da sua vida. É você que vai definir com o controle o que você vai assistir. Da mesma maneira, o mouse está aqui, o computadorzinho aqui. Nossa, mas a internet hoje em dia não presta. Não, a internet está ali com tudo disponível para você. O controle do mouse, de você clicar ou do seu celular que você vai ali passar a mãozinha, é você que está no controle. Deus sim, ele é o supremo. Deus sim, ele é que liberou todas as coisas. E essas coisas são universos operantes de modos autônomos. Agora, vamos trazer essa ideia do universo, que funciona em perfeita harmonia, e eu não tiro Deus disso, não tiro Deus disso, mas o universo funciona por si próprio. Você concorda comigo que o sol, a lua, as estrelas e todas as leis universais, elas são, por si próprias, responsáveis, independente de qualquer coisa. Faça chuva, faça sol, chuva e sol. A chuva cai também, independente. Então, Deus não está toda hora lá, torcendo a nuvenzinha para cair a água para você, não. É um sistema que Deus criou, que funciona em perfeita harmonia, e sem precisar de Deus ficar ali dando start. Agora, nós vamos trazer toda essa analogia para a nossa mente subconsciente. Quando eu e você somos gerados no ventre da nossa mãe, a primeira coisa que é startada ali é a mente subconsciente. Então, muitos dizem que o coração nasce primeiro, né? O coração, esse órgão que bombeia sangue, está sendo administrado pela mente subconsciente. Embora ela ainda não está totalmente deformada, a mente subconsciente é a primeira que surge na sua vida. Embora a gente, olha assim, um bebê sendo gerado ali, a gente não consegue entender muito como funciona. Aí a ciência explica que vem da mãe, do pai, tal. Mas esse processo mesmo de concepção dos ossos, dos órgãos, de tudo que nós temos, até dos filhos de cabelo, é a mente subconsciente do próprio bebê que começa a gerar aquilo. Por isso que, quando lendo o livro do Joseph Murphy, você vê ele dizendo o seguinte, que a mente subconsciente foi quem te criou. Então, ela tem o poder também de consertar o órgão que ela mesmo formou. Ele não está colocando isso no lugar de Deus que deu a vida. De jeito nenhum. Então, assim, quando você diz assim, eu acredito no poder curador da minha mente subconsciente, você não está dizendo assim, eu não acredito mais em Deus, que quem cura-me é só a minha mente subconsciente. Não. Deus, através do poder da minha mente subconsciente, está me curando, entende? E não necessariamente Deus precisa descer do céu e vir aqui e começar a operar você, começar a trocar os seus órgãos, começar a mudar a sua mente. Então, quando esse trecho que você leu no livro, possa ir de confronto com a sua crença, é exatamente isso que eu quero pegar agora, que você entenda. A sua mente subconsciente foi e é a responsável por criar tudo que existe no seu corpo, no seu corpo físico. A sua mente subconsciente é a responsável de administrar o seu organismo. Olha só, quando entra ali no seu corpo um vírus ou você contrair algum tipo de doença, e o seu sistema imunológico, que é um exército que combate os invasores dentro do seu corpo, esse exército vai se levantar para combater aquele invasor que está tentando minar as células, que está tentando trazer uma enfermidade. Esse sistema imunológico, ele também é autônomo, mas quem manda nesse sistema imunológico é a mente subconsciente. E quem fez a mente subconsciente? Deus. Logo, Deus está acima de tudo. Mas no momento em que você tem um vírus aí da gripe e precisa ser combatido com o seu corpo, com as forças do seu corpo, a sua mente subconsciente é que entende isso e como ela conhece todos os seus órgãos, conhece todas as suas células e consegue identificar também aquilo que é invasão no seu corpo, automaticamente ela já está liberada para isso, porque a mente subconsciente conhece você de tal maneira que ela sabe que aquele vírus, que aquela bactéria, é estranha ao seu corpo. Então, ela orquestra todo o sistema imunológico para que combata aquilo. E quando você, por exemplo, causa algum tipo de ferimento, aquela cicatrização é a nossa mente subconsciente que vai reunir tudo que aquele buraquinho precisa para ser fechado. E aí, como é que nós vamos explicar isso? Como é que eu explico o processo de cicatrização de um ferimento? A mente subconsciente que conhece tudo em mim. Ela que criou essa parte e ela sabe exatamente como curar. Por isso que, nesse momento, a gente precisa entender que nós não estamos tirando o poder do Deus Criador, que fez todas as coisas e que justamente criou a mente para administrar o nosso corpo físico. Por isso que tudo que eu e você conquistamos na vida, tudo que nós temos hoje é, de fato, fruto da nossa mente subconsciente. Desde comportamentos, desde conquista de carro, casa, relacionamentos, tudo isso é processo criativo da nossa mente subconsciente. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre o poder do subconsciente. Eu vou até deixar aqui um convite para você. Maratônia e séries aqui do canal, principalmente a do subconsciente. Você vai entender coisas que, de repente, lendo o livro, você não consegue saltar ali aos seus olhos. Mas, com essas explicações, eu tenho certeza que muitas dúvidas vão ser sanadas. Então, quando eu, com essa crença religiosa, principalmente, igual a minha amiga aqui disse, eu cresci em um lar de crenças evangélicas. O evangelho não tem culpa alguma aí. Não são crenças limitantes, de jeito nenhum. Eu até acredito que isso é próprio da gente. Nós que temos o temor a Deus, com certeza isso é ótimo. Que nós tenhamos certas cautelas ao fazer exercícios e tudo mais. Eu, como cristão, também, eu sou uma pessoa que pondero muito as coisas. Mas, com relação ao poder do subconsciente, o poder curador do seu subconsciente, o poder de realização da sua mente subconsciente, não está, de forma alguma, anulando o poder de Deus na minha e na sua vida. Até porque Deus não se anula. Deus sempre foi poderoso e sempre será poderoso em nossa vida. Agora, com esse entendimento de que eu posso reprogramar a minha mente subconsciente para que ela traga para mim aquilo que eu realmente quero, eu estou ajudando o processo de cocriação na minha vida. Deus me criou e eu, juntamente com Deus, entendendo o processo do meu subconsciente, sou cocriador da minha realidade. E essa realidade, eu sempre digo aqui sobre finanças e prosperidade, mas essa realidade também se aplica à realidade da nossa saúde. Quando eu estou passando por situações problemáticas na questão da saúde, eu posso sim me reorganizar, reorganizar os meus pensamentos para que eu tenha sentimentos organizados de maneira que eu consiga convencer a minha mente subconsciente que eu sou saudável. E essa mente subconsciente que orquestra todas as coisas vai fazer com que determinadas áreas da minha vida que possa estar enferma, ela se restaure com o poder de mudanças de crenças, autossugestão, visualização e começar a agir para que eu consiga realmente alcançar o meu objetivo. Então, eu quero deixar você bem tranquilo, bem tranquila com relação a isso. Principalmente se você é cristão, se você é evangélico e tem esse medo de dizer o seguinte, a minha mente subconsciente pode curar aquilo que ela mesmo criou. Então, entenda que a sua mente subconsciente, assim como todo o universo, não passa de modos operantes do criador de todas as coisas. Mas esse criador de todas as coisas não está o tempo todo dando o start. Ele já deu a ordem. Ele está no comando. Agora, quem está no controle da sua vida é a sua mente subconsciente. Entendendo isso, você pode assumir o controle da sua mente subconsciente. Olha que interessante. Quando você começa a controlar o que entra para o seu subconsciente, você, de fato, assume o controle da sua vida. Criando, cocriando, realizando e conquistando o que você quer. Mas acredite, isso só vai ser possível se você, de fato, entender como funciona a sua mente subconsciente. Para isso, eu te convido a acessar os links aqui na descrição para conhecer o curso Domine a Sua Mente, que é um treinamento que eu tenho específico. Eu falo, inclusive, baseado no livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Eu tenho também o Destrave Isso, o Fórmula da Audiência e vários outros treinamentos para o seu desenvolvimento pessoal. E se de alguma maneira ainda você tem alguma dúvida sobre mente consciente, poder de Deus, poder do subconsciente, dominar a mente, quem está no controle, quem está no comando, é só perguntar aqui e a gente vai conversando ao longo dos vídeos aqui do canal. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative todas as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.